E aí, moleque, aqui é o Dereck, mano, estamos aqui hoje no Fortnite e, mano, coisas loucas, né? No vídeo de ontem eu falei que a Viúva Negra ia vir pra loja hoje e, é, ela não tá aqui. É que, mano, olha só o que o Fortnite Brasil tuitou. Quem que é isso? Tem uma aranha aqui, eu pensei que era a Viúva Negra. O Fortnite sempre fazendo a braba, Viúva Negra, estilo de neve. Ah, então vai vir outra Viúva Negra? Tá, eu li uma galera aqui e, mano, sei lá. Talvez seja um novo estilo aí, o campeonato, loucura, vamos ver. Mais uma coisa que tá na loja e é maravilhosa. Não, não tô falando do peixe outro lindo. Eu tô falando disso aqui, ó, o Sexy Sax, meu irmão. E, tipo, esse emote não volta faz muito tempo, tipo, muito tempo mesmo. Eu lembro que lá no capítulo 1 ele voltava sempre e eu falava, ah, na próxima vez eu compro, na próxima eu compro. E aí, é, eu não comprei. Porque voltou só hoje, dia 10 de novembro. Então, é, nesse vídeo eu acho que eu vou ser um pouco tóxico. A cada kill que a gente pegar eu vou soltar isso aqui, né, fazer uma dancinha em cima dos caras. E, sim, é meio desrespeitoso, né, você matar o cara e começar a soltar um som monstro aí. Então, é isso, mano, vamos ver se a gente consegue pegar bastante kill e dançar bastante. Mas, antes de eu continuar com esse vídeo, vou ser em 0,2 segundos. Pra deixar o seu gostei no vídeo, senão, esse é multi Sexy Sax, não vai ser tão sexy. Vai ser uma bosta. Lembra também de se inscrever no canal, ativa o sininho, tem vídeo todos os dias. E, ó, code DERIKITO se você usa com Y aqui. E aqui, DERIKITO, eu te amo, cara. Você é incrível. Mesmo que você não compra nada, usa ele. É nóis. Ô, moleque, eu esqueci que eu tava com essa delta, o negócio é maravilhoso. Nossa, esse skin não tá muito fazendo um V, assim, a bunda dela tá, sei lá, sei lá. Visite litoral... Mano, esse jogo é incrível. Mano, sabe uma coisa engraçada? Eu tava pensando nesse emote esses dias, tipo, mesmo. E eu nem sei porquê, na real. Caraca! Ele me acertou com o quê, velho? Eu não consigo acertar. Nossa, mano, o cara me deu muito dano. Esse último shieldinho me salvou muito. Toma aqui, ó. Chora, Tony Stark. Peraí, me dá uma maçã. Isso, maçã. Caraca... Mano, caramba... Ah, visite o domínio do destino. Ah, tá, agora tá certo, né? Se bem que o nome certo é Park, mas tudo bem. Cachorrex, mano. Só os cachorrex diferenciar. Só no carinho aqui também. Uou. Opa. Caramba. Uh! Ó! O cara me assistindo mó triste. Mano, ele tá ali. Eu sou um bosta. Ha! Não, mulher! Cês viram isso, mano? Toma a dancinha. Faz mó tempo que eu não ando de helicóptero, né? Eu não lembro, pelo menos, de usar assim. Mano, tem uma pessoa aqui, hein? Vai, 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 vai. Ah! Isso, isso. Meu Deus. Mano, isso foi muito... Não, tá ligado? Nossa, cara. Pô, essa kill foi importantíssima, velho. Fiquei com dois de vida. Que doideira. Doideira do... Meu Deus do céu. Pera, 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 pera. Se bem que eu tenho isso aqui. No... Ah, não! Bichão do Galactus. Mano, eu tô com dois de vida aí. Storm tava aqui, tá ligado? Se eu levasse... Não! Não! Eu preciso dar o fora. Não! Isso foi muito doido. Mas muito doido mesmo. Ah, não! Ah, mano. Esse cara é muito bobão, velho. Aquilo é uma lhama? Mano, aquilo é uma lhama. Eu não sei. Ah, não. Sai daqui, velho. Eu só sou um homem que quer dar uma dançada com o seu saxofone, cara. É só isso. Só quero aqui fazer o meu saxi-sexi-rabbers. Olha só, olha só. Ah, moleque, voltou, mano. Dá pra fazer isso de novo. É uma loucura completa, ó. Tem gente estourando as coisas aqui, hein. Ah, ele... Acho que ele pegou fogo. Parabéns. O cara é uma anta, mano. Aqui eu ia ser nossa, tá ligado? Eita, tem 50 pessoas aqui, então. Pum! Oh, my God, bro. Ah! Você viu esse pre-fire? O cara manja muito. Aí, ó. Glubi, glubi, glu... Oh, yeah! Ó, sem tempo de respirar. A gente já começa assim, ó. Olha só. A mira tá incrível, né? É uma coisa inacreditável, né? Não pega os tiros, não, hein. Falar pra... É só. Shotgun boazinha. Uma pessoa ali, vocês viram? Pum! Ui! Ah, mulher. Tá tudo sob controle aqui, cara. Ó, tem duas pessoas me vendo. Oh! Yeah! Mano, esse negócio é muito tóxico, velho. Como que ficou tanto tempo sem voltar pra loja? Eu gosto de estar falando merda aqui, mas eu acho que não voltou nenhuma vez pra esse capítulo. Eu acho. Ah, não. Ó, o cara vai lá buscar o shield dele, né? Ó o cara lá. Ai, ai. Pois é, né? Foge mesmo, foge mesmo. Não tem moral, entendeu? Ou ele tem? Ah, mas eu vou correr pra ele. Ué? Ele só sumiu? Mano! Nossa! Ó! Nossa! Mano, quanto de vida você tem? Ô, louco, mano. Oh, yeah! Me dá isso. Vai ter que tomar isso também. Mano, uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês é que eu acho que hoje chega o meu teclado. E eu comprei também um monitor. Pois é. Então é, se chegar, eu vou mostrar pra vocês em vídeo e... É, aí eu falo qual modelo eu peguei, tá? Caraca, quase explode tudo aqui, hein? Tá, isso aí, hein? Vamos procurar as pessoas, hein? Ó, dirigindo com cuidado. Suar. Ah, não. Eu realmente fiz isso? Legal. Eu saí... Tá. O jogo me tirou do carro, velho. Eu nem apertei nada. O cara lá. Isso. Ô. Vou tentar uma bala. Valeu. Ai, meu Deus. Nossa, olha. Só tem um pouquinho aqui de save. Ai, esse cara tinha bastante material. Olha só que legal. Ai, eu esqueci de dançar. Cê é louco, meu irmão. O que vocês acham da Epic me contratar pra eu fazer uns efeitos sonoros pra esse jogo? Eu acho que ia dar muito bom. Fazer os próximos... Na real mesmo, não precisa nem me contratar. Eu faço de graça, tá ligado? Ah, tem uma pessoa ali também. Ah, ele me viu, né? Ah. Nossa, boa, JP. Valeu, moleque. Olha os caras lá. Tá muito longe. Não vou acertar uma bala nunca. Mano, aqui é muita árvore. É uma doideira. Ô, eu acho que eu não dancei no último cara, né? Qual o cara ali? Cadê? Nossa, você pousou bem na minha frente, velho. Isso não foi legal pra você. Ah, não. Mano. Não. Ah, era o último cara. Como assim, bro? Eu pensei que... Tudo bem, né? Fazer o quê? Esse cara sabia jogar, mano. Só toma aí. Pô, eu queria muito ter um saxofone pra poder, sabe, fazer aqui também na vida real. Você vê que eu não sei tocar nem em tambor, nem em flauta, né? Mas tudo bem. E agora? Eu não sei se eu jogo mais uma ou... Olha lá, Wolverine. Uou. Você desbloqueou um estilo de um item que você ainda não tem. Caraca, eu sou um palhaço mesmo por não ter liberado Wolverine, né? Mas eu vou liberar. Eu vou liberar. Eu procurei outra partida, só porque eu quero saber... Quanto tempo esse emote ficou fora do ar? Fora do ar. Que ele não voltava. Mano, ah, velho. Eu não vou achar nunca. Ai, caraca. Tem gente ali. Péssimo. Ruim demais. Oh, não, bro. Isso. Ó. Não. Mano, isso. Tem mais gente aqui. Ah, nossa. Toma o sax. Uou. Vai ter um ar-condicionado aqui. Eu nem sabia que tinha ar-condicionado nesse jogo. Mano, o cara tá ali, ó. Uhum. Uma bala. Que? Tum. Meu amigo, que doideira. Os caras não morrem, não. Mano, tem gente aqui. Esse pai era um bote. Eu fiz mó... Sei lá. Tive mó cuidado pra matar um bote. Sem problema. Mano, eu tenho que achar quantos dias faz que o negócio não volta. Eita, a Storm tá aqui, velho. Eu tô super doidaço. Olha só. Tem um cara ali. Imagina. Mano, tem um cara ali, ó. Ah. Mataram a Galaxy Skin ali. Tem um cara aqui. Nossa. Na cabeça. Mas pera aí que tem outra pessoa aqui, velho. Fazer só o sax rapidão. Ué. Tá sem som. Mas tudo bem. Eu fiz a mesma tática que você, mano. Ficar só abaixando e blá, blá, blá. O cara não construiu, tomou. Uhum. Olha só, ele tem slobbers. Ninguém tem um kit aqui, não? Ah, ele usou a fogueira já. Vamos usar esses slobbers, né? Fazer o quê? Ah, o cara tinha flopper aqui. Tá ligado? Eu esqueci que eu matei esse cara. Mano, eu vou deixar aí. É. Infelizmente, eu sou assim. Mano, eu esqueci o perfil que fala qual é o item mais raro da loja. Quantos dias tá fora. É, isso aí. Faz muitos dias, tá? Tem uma bola aqui. Ai. Cara, tem um tiro estranho aqui. Deve ser bot. Nossa. Que isso, mano. Você morre. Não é bot não, galera. Relaxa. Uá. Ó o cara ali. Uhum. Mano, você tá ruxando. Depois de levar uma snipada dessa, você é meio louco, né? O quê? Então tá. Se eu levasse, eu ia ficar bem bolado. Ó, tem uma pessoa ali. O cara dançando. O cara tá sendo tóxico lá. Velho. Aí sim, hein? Tem uma pessoa por aqui. Olha lá. Uhul. Caramba. Você é louco, cara. Do nada. Aí você me dá isso. Aí eu dou uma dançadinha suave. Aí eu vou ter que voltar ali. Porque aqui tem um shieldão, né? Que su... Não. O cara vai me atropelar. Vai, não. Bom, com certeza tem um cara aqui embaixo, né? Mano. Eu fiquei pensando. Será que ele tá ali? Será que ele tá ali? Isso. Nice. Toma isso. Oh, yeah. E aí? Nossa. Falta mais uma pessoa. Mano. Ok. Eu ouvi ele aqui. Ele tá na branca. Já era. Cara, desculpa. Não vai ter como você ganhar essa, não. Não vai ter. Ah, deu tempo do cara construir ali. Nossa. Mas é uma bala. Caramba, velho. Eu ganhei duas partidinhas aqui. Esse negócio é incrível. Saxe, sexy, uou. O cara não tinha shield. Ele usou a bazuca de bandagem umas 300 vezes. Mas é isso aí, mano. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu tô bem feliz que voltou esse emote. Fazia muito tempo que eu queria ele. Agora eu tenho. Uau. Escreve aqui embaixo o que você achou da volta desse emote, né? Ele é da hora. E se você sabe quantos dias ele esteve fora, escreve aí embaixo também. Eu tô afim de saber. E é isso, molecada. Não esquece, por favor. Deixa o seu gostei. Se inscreve aqui embaixo no canal se você não for inscrito. Tem vídeo todos os dias. E claro, se você for comprar esse emote ou qualquer coisa que tá aqui na loja ou se você não for comprar nada, usa esse código exatamente assim. Derikito com Y aqui com E aqui se você usa. Eu te amo, velho. Você me ajuda mais do que imagina. E é. Tamo junto. Caso você queira me seguir nas redes sociais, meu Twitter, meu Instagram, tô aqui embaixo na descrição. E é isso. Valeu por assistir até aqui. Nos vemos amanhã. É nóis. Tchau. Tchau.